Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 21 anos, mas tá de Balneário em Cama, no estado de Santa Catarina. Bom, rapaziada, mano, tô aqui dentro do carro já, mano, começando esse vídeo aqui na maior loucurada aqui, mano, com vocês. Porque eu tô indo lá buscar meu irmão aqui agora, na escola, mano, tô indo lá buscar meu irmão na escola. E eu tô indo com meu carro novo, mano, tô indo com meu carro novo, tô aqui dentro dele já, tô dirigindo aqui. Não sei qual que vai ser a reação dele, tá? Ele não sabe, eu tô indo buscar ele agora sem avisar, sem nada, né, mano? E vamos ver qual que vai ser a reação, mano. A escola voltou, tá ligado? A normal. Então eu tô indo lá buscar ele. Primeira vez indo buscar ele com carro novo e vamos ver qual que vai ser a reação dele ao ver eu lá com carro novo, tá ligado? Vamos ver, mano. Então, rapaziada, mano, fica ligado aí no vídeo aí, mano, que eu tô dirigindo aqui agora, então eu procuro não ficar muito gravando dirigindo, tá ligado? Porque é perigoso, mano. Então a hora que eu chegar lá, mano, eu volto a gravar com vocês pra mostrar, literalmente, a hora que eu chegar lá na escola, lá, que eu estacionar o carro, eu volto a gravar pra vocês e eu vou tentar filmar ele saindo da escola lá e ver qual que vai ser a reação dele ao me ver lá com o carro buscando ele na escola. Beleza, galera? Então só bora, mano. Só bora. Tô aqui no carro aqui já, ó, pra vocês verem que não é mentira. Tô aqui dentro do Celtinha. Olha aqui o Celtinha como é que tá, como vocês já viram no canal aí já, o Celtinha, pá. E bora que bora, mano. Bora lá buscar o Gui agora na escola, o Guizão. Tá um homão já, tá um cara grande já, mudou até a voz já. Só bora, rapaziada. Só bora buscar o meu irmão lá na escola agora. É nóis, tamo junto. Galera, acabei de chegar aqui, mano. Tô bem em frente à escola aqui do meu irmão aqui que ele estuda, que foi uma escola que eu também estudei, tá ligado? E tô aqui, mano. Já tô aqui dentro do carrinho aqui já, ó. A escola tá logo ali, ó. Essa verde aqui é a escola, tá ligado? A escola Antônio, o Guilherme, o sobrinho. Mano, quem assiste o meu canal aí que já estudou nessa escola, mano, comenta aqui abaixo aqui, mano. Quem diria, né, mano? Hoje tô aqui, ó, esperando o meu irmão. Vim buscar o meu irmão com o meu carro novo, tá ligado? O Celtinha é 1.0, mano. Ó, quem diria, velho? Mano, sério, na moral, tô muito feliz, rapaziada. Mano, é felicidade enorme, tá ligado? Mano, vamos ver qual que vai ser a reação dele. Ele não sabe, tá ligado? Que eu tô aqui com o meu carro novo, que eu vim buscar ele. Vamos ver qual que vai ser a reação dele. E espero que dê um vídeo bom, mano. Espero que dê um vídeo bom, que vocês curtam também, tá ligado? E se vocês estão curtindo essa frequência de vídeo, né, mano? Esse estilo de vídeo que eu tô trazendo pra vocês aqui agora, mano, no canal, é relacionado ao vídeo novo, a carro novo, tá ligado? Ao meu estilo de vida, mano. Mano, deixa aí nos comentários, deixa o like aí também, tá ligado? E que eu vou estar sempre trazendo esses estilos de conteúdo agora com o carro novo, mano. Tem muita coisa pra fazer, tudo que eu for fazer com o carro novo, tudo que eu for fazer uma viagem, um passeio, um rolê, mano. Cada coisa que eu for fazer, eu vou estar mostrando pra vocês, tá ligado? Eu vou estar mostrando lá no Instagram também, tipo, mais o meu dia a dia, mais a minha rotina, entendeu? E é isso, mano, bora esperar o Guilherme aqui agora. O tempo tá meio chuvoso, mano, tá ligado? Deu umas pancadinhas de chuva, não dá pra ver aqui no vídeo, entendeu? Mas deu umas pancadinhas de chuva, tá um tempinho meio cabelo aqui. Mas nada vai estragar esse dia, mano, histórico, tá ligado? Que eu vim buscar meu irmão na escola com o meu carro novo, mano. Faz uma semana que eu tô com o carro novo, eu já vim buscar ele aqui na escola, mano. Beleza, rapaziada? Então fica aqui, daqui a pouco a hora que o meu irmão apontar aqui o portãozinho lá e eu começo a gravar, beleza? Ó, quem tá vindo da escola, ó. Mano, vem buscar, moleque doido, ó. Top, top, top. Ó, bicho, hein. Ó, bichão, hein. E aí, mano? Só de boa? Tranquilão? Tranquilão. Ó, bicho, hein. Tava estudando? Tava. Ó, bichão, top, mano. E aí? Vim buscar teu carro novo, ó. Carro novo. Tá vendo aí, ó. Massa demais. Top, cara. Top, ó. Vim buscar o maninho aí com o carro novo aí, ó. Top. Não sei se a imagem tá boa aí, mas ó, rapaziada. Vim buscar o maninho com o carro novo aí. E bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Fica, 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 fica pegando tua reação aí. Eu quero que pegue tua reação aí. E aí, tu esperava que o maninho viesse te, te buscar nesse carro novo ou não? Não. Não? Não, porque eu sempre ficava esperando o pai ali, né, no canto. Aí eu só vi tu chegando o carrinho ali. Não, já, já enxergou o carrinho. Já enxerguei de longe. Top, mano, top. Demorasse hoje, né? Hoje um pouquinho mais, né? Pois é, porque eu tava ali sozinho ali, daí eu esperei, esperei, saiu todo mundo. Saiu todo mundo e depois tu saiu, tá ligado? Olha aqui quando seu filhão tá vindo. Mas ainda bem que deu pra... Deu de boinha. Deu tempo pra vim te buscar ainda, mano. E aí que tá achando do carrinho novo aí, mano? É bom de andar. Confortável, né? Confortável, né? Confortável demais. Top, mano. Muito bom. Show, show. Bora pra meter macho pra casa aí. Esse aí, rapaziada. Eu vim buscar o meu irmão na escola aí. O bichão não esperava que eu venha buscar ainda, não, ó. Tá felizão, bichão, ó. Ó, um igual aí, ó. Não, esse aí... Esse é o sedã. Esse é o sedã, né? Ó, ó. Primeiro rolê que tá dando o carro novo com o mano, hein? Primeiro? Não que tinha dado com o carro. Hoje a mãe deu uma voltinha comigo até ali na vó ali. Tu é? É, nós tínhamos lá na casa da vó até agora, pouco lá. Aí eu fui, levei ela até lá, entendeu? Fui na casa da vó pra depois vir te buscar aqui, né? Sim. Tá, e agora tu é o segundo que dá o rolêzinho no carro comigo aí. Meu Deus, nem é andado de teste ainda com o carro. Nem de teste, né? Não. Primeira vez. Ah, fui buscar o meu irmão na escola que o carro novo. É. Chama, filhote. Ó, eu vou ouvir teu vídeo um pouquinho aí, ó. Ó, abre o vidrão. Fica top no bagulho. Cabelos aos ventos. Cabelos aos ventos, ao ar livre. Bora, rapaziada, mano. Rapaziada, a hora que nós chegar em casa, eu finalizo o vídeo com vocês. Agora eu vou curtir um pouco com o meu irmão aqui, trocar uma ideia com ele. Depois eu volto com vocês, rapaziada. Tamo junto, tamo junto. Bom, galera, já cheguei em casa, mano. Já tomei um banho, já. Já comentei aqui a trabalhar aqui, já editar os vídeos, né, mano. Jogar todos os vídeos pro computador pra poder começar a editar e depois lançar no canal pra vocês. Beleza, galera? E agora eu vou ali agora conversar um pouquinho com o meu irmão, tá? E galera, eu acho que se vocês, quem assistiu o vídeo, né, deve ter reparado que quando eu cheguei na escola, eu tava de um lado da escola, né. Depois, quando eu gravei ali o meu irmão vindo, né, eu gravei ele do outro lado da escola, né. Porque do nada deu um bug na minha câmera ali e comprei uns arquivos que eu tinha gravado, tá ligado? Eu tinha gravado o meu irmão vindo certinho, bonitinho ali tudo, tá ligado? Daí a gente já tinha até saído já, a gente saiu dali gravando tudo e do nada eu fui pegar a câmera pra poder ver a gravação, mano. Deu um bug, tá ligado? Deu um bug e corrompeu tudo o arquivo. E aí eu tive que, tipo, meio que regravar a cena, tá ligado? Pra não perder o vídeo em si, entendeu? Mas ainda tinha gente saindo da escola ali ainda, entendeu? Meu irmão também tá um pouco envergonhado também. Então daí eu pedi pra ele ir refazer a cena, praticamente, né. Primeiro vídeo que eu gravei ali, no caso, que foi hoje mesmo, entendeu? Nesse vídeo de hoje que eu gravei, eu gravei certinho, né, saindo com o pessoal tudo da escola, assim, do portão. Bem bonito, tinha ficado bem legal o vídeo. Mas infelizmente com o meu arquivo, mano, né. Daí eu fui do outro lado da escola e daí eu gravei ali a cena pra vocês. Mas praticamente eu busquei sim o meu irmão na escola, entendeu? Ele tava uniformizado, tudo bonitinho ali. Quem conhece a escola, né, da Vila Nova, ali, o Antônio Guilherme, sobrinho, sabe que ali é realmente a escola, entendeu? E ali já era 5, 5 de couro da tarde, beleza, galera? Então vou agora falar com o meu irmão pra ver o que ele achou e tudo mais. Vamos ver como é que ele tá ali agora, beleza? E aí, cara? Tá só de boa aí, então? Nem tirasse a roupa da escola, hein, né, cara? Que hora que é agora? Que hora que é? Olha aí pra mim, filho. Oito e doze da... Mano, eu fui te buscar na escola, era 5 horas da tarde, cara. Oito horas da noite tá aí com roupa da escola ainda, bicho. Que disso? Não, não. Ó, pra não mentir aqui, ó, é da escola lá da Vila Nova mesmo, mano. Antônio Guilherme, ó, escola de ensino básico, Antônio Guilherme, sobrinho, bicho. Olha aí, ó. Vila Nova. Ó, Vila Nova. Quem estudou lá vai conhecer o bagulho, mano. E aí, me diga aí, me diga agora que tá mais tranquilo, tava meio nervoso lá, né? É, com vergonha dos vídeos e tudo mais. Me diga aqui, o que que tu achou de eu ter de te buscar lá na escola de carro novo ali? Ah, massa, né, o carrinho novo agora. Ó, né, gostou de andar no carro também? É bom, é bom. É confortável mesmo. É pequenininho, mas é bem confortável, né? Tipo, é meio apertadinho, né, no caso. É bem espaçozinho até. Só porque, né? É. É, é. É rete. É, eu tinha falado no vídeo que tu era o segundo, né? Na verdade, na verdade, tu é o terceiro. A primeira pessoa a andar, depois do carro foi meu, né? É. Depois do carro foi meu, foi o Mikael, do que é? É, o meu melhor amigo, no caso, né? Então, ó, ó, Mikael, ó, não esqueci de ti, cara, ó, tu foi o primeiro cara a andar comigo lá no meu carro quando eu fui lá na casa dele, que ele chama. Aí depois foi a mãe, hoje, que a mãe andou ali um pedacinho até na casa da avó. E depois você. O pai, o pai andou, mais um pai andou, a gente fez um test drive, mas não era o meu, não era um carro meu ainda, entendeu? Sim. Beleza? Então é isso aí, Gui. Obrigadão mesmo, tá? E que bom que tu gostou, mano. Que bom que tu gostou. Quem sabe nas próximas vezes aí eu posso estar indo te buscar mais vezes aí e tá gerando conteúdo. Quem sabe o dia que eu botar um somzão forte, aí eu te busco lá nas roupas de somzão forte, já pensou? Não. Estourando o somzão lá na frente da escola. Será que vai causar ou não? Acho que vai, hein? Ah, quero ver então. Valeu, mano, obrigadão, tá? É isso aí, rapaziada, mano. Vou finalizando o vídeo por aqui já, mano. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Que tamo junto, um forte abraço. Valeu, mano. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho